O Junzila TV veio até a Medioteca do Sonho para mostrar para si o que tem sido o Chábados Acadêmicos organizado pelo projeto Ler Faz Bem e que já vai na sua terceira edição. Para saber mais sobre isso, fique ligado ao nosso canal. Bora! A CIDADE NO BRASIL Agora com o Sr. Afonso Canga, ele que é o mentor desse mesmo projeto. Sr. Afonso, bom dia. Bom dia. O que é o projeto Ler Faz Bem? O projeto Ler Faz Bem é um projeto acadêmico do âmbito estudantil. É um projeto que surge de uma perspectiva a incentivar os alunos a ler e não só. A toda a camada juvenil a gostarmos de ler, incentivo em geral para lermos. Porque o Ler faz-nos descobrir vários mundos em um clique, em um pequeno esfoliar de um pequeno livro. Olá! Olá! Sabemos que faz parte do projeto Ler Faz Bem dos Chábados Acadêmicos. Como é trabalhar com crianças e livros? É muito bom, porque nós estamos com esse projeto cá, com aquela... Tipo, dizer que trouxemos o projeto de uma forma de incentivar o pessoal do cá, visto que cá não sou eu. Não existem pessoas com essa iniciativa. Nós tivemos a iniciativa. Temos poucas pessoas a apoiar mais. As pessoas gostam da nossa iniciativa porque é para incentivar mais na leitura. Com a leitura nós podemos criar tanta coisa. Podemos escrever um livro. Podemos, sei lá, aprender muita coisa com a leitura. Com o livro, seguindo alguns parâmetros no livro, nós aprendemos a escrever muita coisa. E o que os estudantes mais procuram quando vêm até vocês? Bem, procuram mais... Tipo, nós recebemos mais aqui estudantes de mecânica, enfermagem. Procuram muito anatomia para poderem descobrir mais coisas sobre o corpo humano. E nos ajudamos sempre. Estamos sempre aqui para poder servi-los. E fora dos livros acadêmicos, quais são os livros mais procurados? Olá, bem a pouco estávamos aí procurando um livro de alguém que está aqui a pedir. Infelizmente não conseguimos encontrar, mas os livros que mais estão aqui a pedir é mesmo anatomia e química e física. Vamos agora saber dos estudantes como lhes têm ajudado esse mesmo projeto e o que eles mais gostam de ler. Olá, bom dia. Bom dia. Quantos livros já leu desde cá chegou? Olha, só tive a probabilidade de ler dois livros. E normalmente quando cá vem, quais são os livros que mais gostam de ler? Olha, atendendo a sociedade, eu gosto de ver mais sobre a psicologia de modo a evoluir e a incentivar os jovens a pensar. E hoje, os dois livros que leu hoje, quais são? Introdução à Psicologia e A Vida Feita de Escolhas. Livros interessantes. Por que do livro A Vida Feita de Escolhas? A Vida Feita de Escolhas. Por que? Para nós termos mais a noção, certo? De como é que devemos nos proceder na sociedade. Nós estamos numa sociedade meio perturbada. A sociedade suiência é mais influenciada por coisas fora do seu ser, entende-se? Todos querem adotar comportamentos inadequados. Todos querem adotar preachaisis de Bom dia, sim. Já faz parte do projeto de ler faz bem? Não. O que é que te motivou a fazer parte? Para mim, adquiriu algumas experiências. Quais são os livros que já leste? As Finanças para Todos, a Inteligência Computacional. E entre esses dois, qual é o que mais gostou de ler? As Finanças para Todos. Ok. Deu para não, está a gostar de castar? Sim, está a gostar muito. E qual o recado que deixa lá para casa para os outros colegas? Deixo um recado tão importante que faz parte dessa mesma organização. Obrigada e bom proveito. Olá, bom dia. Bom dia, sim. Já acho que o papel é incômodo. É a primeira vez que vem? Não, não é a primeira vez. Das vezes que tem, tem gostado de castar? Sim, gosto muito. E sempre que vem, quais são os livros que mais gostam de ler? Anatomia de Fisiologia Humana e o que está acontecendo com o meu corpo. Ok. E hoje qual é o livro que está a ler? Pessoal é o que está acontecendo com o meu corpo. Por que essa escolha? Porque eu sou mulher e ocorrem várias transformações no meu corpo. Então se pergunta, então, hoje decidi aprender o que está a acontecer concretamente com o meu corpo. Porque surgem muitas transformações no meu corpo. Quando surgiu o projeto? O projeto surgiu como uma... Bom, o projeto como tal, no princípio, tudo começou como uma brincadeira, como uma atividade de lazer que eu levava os alunos aqui na Mediateca Lermos. E do nada, um dos alunos intitulou o projeto, o nome, começou do nada também e começou a intitular o grupo ou a sentada que nós tínhamos na Mediateca como projeto Ler Faz Bem. Então achei o nome muito profundo e acabei de usar este mesmo slogan para o mesmo projeto. E de lá para cá, sente que alguma coisa mudou? Sim, alguma coisa mudou. Tem efeitos positivos. A maioria dos alunos que vêm conosco na Mediateca tem a tendência de aumentar o seu intelecto, o novo vocabulário. Então, os resultados são positivos, que na sua maioria que aderem a um projeto acabam de atingir as suas metas pretendidas, que é passar de classe e aprenderem, incrementarem novos hábitos no seu dia a dia. Sabemos que o projeto já vai na sua terceira edição. Tem recebido o apoio desejado? Não, apoio desejado não. Estamos nesta luta a modo de termos apoios a todos que quiserem apoiar o projeto. Estamos de portas abertas e estamos nesta fase para expandir o projeto, porque a nossa meta é expandir em toda Angola, em todos os cantos. Porque vimos que há muita gente formada, mas falta de informação. Então é preciso que nós estejamos informados frequentemente para mantermos a nossa formação intacta. Então, esta é a minha maior ambição, levar o projeto muito mais além. Então, preciso de apoios, não importa quem é e como, porque bastou, mesmo na rede social, só bastou ter o clique, uma pequena partilha, para mim já é um apoio. Eu queria falar mais uma reportagem Zila, aqui nos sábados acadêmicos do projeto Ler Faz Bem. Mantenha-se ligado ao nosso canal e por favor leia, porque ler faz bem. Mantenha-se ligado ao nosso canal e se inscreva no canal.